O que eu lembro é passageiro, o nome só me acaba O conservador deixa a mudança no dia usar Não quero ver você sofrer Pra não me procurar Sei que vou ser mais feliz Tem você pra atrapalhar Foi você quem me deixou Ainda não sei correr Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Olha o que eu fiz Se me com outra pessoa, aqui não era eu Trocou o meu amor Quem era tu eu sei Mas agora vejo que não vou mais me importar Nenhum melhor desse jeito que você não dá Você conseguiu fazer eu deixando em te amar Sei que eu faço sofrer mais uma palavra Seu sofrimento é passageiro, o nome só atacar O nosso é bato desse amor que sabe de usar Não quero ver você sofrer Pra não me procurar Pra não me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar Foi você quem me deixou Que eu ainda não sei correr Ainda não sei correr Ainda não sei correr Ainda não sei correr